Outro destaque da nossa região é o escritor e jornalista caratinguense Rui Castro, de 75 anos, que tomou posse como mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. A cerimônia foi realizada na sede da instituição no Rio de Janeiro. Rui ocupa a cadeira 13, que pertenceu ao diplomata, filósofo, antropólogo e tradutor Sérgio Paulo Rouanet, ex-ministro da Cultura, morto no dia 3 de julho de 2022, aos 88 anos. Está aí Rui Castro.